Só para 41 mil, o número de mortos em consequência dos terremotos na Turquia e Síria para ver mais à frente no Telejornal. Já está a caminho da Turquia um conjunto de bens angariados em Macau para ajudar as vítimas dos terremotos numa campanha de apoio liderada pela associação CIMANG. Um avião de carga da companhia Turkish Airlines aterrou ontem à noite no território para recolher os produtos angariados pela associação, estavam devidamente identificados e embalados. Seguiu depois para Hong Kong, onde carregou mais ajuda humanitária para as vítimas dos terremotos de terra. São ao todo 65 caixas grandes com bens de primeira necessidade, novos, vão ser distribuídos à população nas zonas afetadas pelos violentos sismos de 6 de fevereiro. Entre os artigos estão lençóis, mantas, cobertores, infectantes, fraldas. E produtos de higiene, entre outros, o presidente da associação CIMANG, Fernando Lourenço, explicou ao canal Macau que o processo teve de seguir todas as indicações e uma lista de artigos necessários e urgentes mobilizada pelo consulado da Turquia em Hong Kong. A iniciativa partiu de um voluntário turco que pertence a esta associação. Nós conseguimos juntar cerca de 65 caixas grandes caixas, e colocá-los em vários cargos de pallets. E tudo isso vem de nossos amigos, amigos e família. Primeiro, nosso voluntário turco contou o consulado de Hong Kong para ver se querem nos juntar algumas coisas necessárias para enviar para as vítimas na Turquia. Eles nos entregam um espaço de carga em seus aeronaves. E ontem, ontem, chegou a Macau. E então, nós conseguimos juntar todos os cargos, os 65 caixas, para o avião, e agora é em Hong Kong. E então, associação, eles nos flyam para a Turquia. Nós tentamos o nosso melhor para seguir a lista, e a lista foi aprovada pela autoridade, a turquia autoridade. Então, nós conseguimos juntar os apoios, então, nós conseguimos enviar os apoios. Então, nós conseguimos enviar os apoios lá. Eu acho que todos gostam de ajudar, mas eu acho que ajudar pode ser difícil também. Mas porque nós temos um voluntário turquista, porque ele é turquista, ele conseguiu contactar o consulado. Então, nós conseguimos o difícil parte, que é para enviar os suprisos. Então, eu acho que agora em Macau, talvez uma das melhores maneiras, se você quiser ajudar, é usar os canais disponíveis, eu acho, Caritas. E aí, o momento, eles estão tentando levantar fundos, e os fundos vão ser enviados diretamente para Caritas em Turquia. Então, talvez isso seja um modo mais fácil, para nos ajudar, porque enviar as coisas por conta pode ser um desafio. E quando estamos perdendo as coisas por conta é um,